Com a crise na Venezuela, Maurício se refugiou em Belém. Ele conta que mora com a família na rua Riachuelo, no centro da cidade. Está preocupado com a situação das crianças. Muitas estariam doentes. Também falta dinheiro para comprar comida. As crianças que estão muito doentes porque têm fiebre, têm diarreia, têm vômito. Se dão alguma ajuda para comprar comida. Assim como Maurício, outros representantes de refugiados também participaram da reunião na Defensoria Pública do Estado. Uma representante da ONU acompanhou de perto o debate. Após várias rodadas de discussões, foi a primeira vez que os índios venezuelanos foram ouvidos. O que mais preocupa é a situação de vulnerabilidade dessas famílias. Muitas moram nas ruas aqui do centro comercial da capital paraense. Eles relataram que ameaçaram roubar as crianças. Eles estão se sentindo... Essa semana nós tivemos que tirar uma família de lá e com a ajuda da CST colocar no abrigo. Que não tem abrigo suficiente para todos que estão vindo. Então, tudo isso, essa reunião é importante para que a gente entenda e vá tentando resolver de ir respeitando a realidade dos povos indígenas. Representantes do poder público do Estado e do município participaram da reunião. Além de Belém e Santarém, Manaus e Roraima também estão na rota dos venezuelanos. O Pará está se tornando um fluxo de refugiados. E isso a gente precisa se preparar, entender todo esse problema, montar uma estratégia, uma política estadual e municipal de atendimento aos refugiados.